Olá pessoal, muito bom dia. Plantão do site Alô Chavantina, está faltando água no setor Chavantina devido o rompimento de uma adutora de ferro que manda água para a caixa d'água no setor Chavantina. Devido às fortes chuvas, o trabalho ontem foi prejudicado, hoje os profissionais aqui do CETAI continuam o trabalho para poder resolver a situação. Eu vou conversar com o Roni Von, que é biólogo, que é gerente da empresa e fala conosco aqui do site Alô Chavantina. Está sendo feita uma restauração em uma adutora. O que é essa adutora? É uma rede principal de via que leva água para o reservatório do setor Chavantina. Essa rede está aqui no pé da ponte, na ribanceira aqui do aterro da ponte. Então está um local de difícil acesso. É uma rede de ferro, ferro fundido, devido à pressão que é estabelecida pela água. Então precisa fazer um trabalho de solda, soldagem. Então nós passamos a noite, claro, aqui tentando fazer esse trabalho, só que devido à chuva e aí o desenvolvimento de terra no buraco para ter acesso à rede, não foi possível fazer o trabalho de soldagem. Então logo cessou a chuva, a gente está fazendo esse trabalho de soldagem. Eu creio que até ali pelas 10 horas, no máximo, já vamos estar distribuindo água novamente para a população do setor Chavantina. Da BR-158, proximidades do Rio das Mortes, Neil Ellington para o site Aloxa Chavantina.